Oferecimento Exit Lag, se você está com problemas de ping nos seus jogos online, acesse o primeiro link da descrição. Fala rapaz, aqui que fala é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só que maravilhosidade que eu vou trazer pra vocês hoje. A Apple confirmou e anunciou o iPhone 12, porém ele não será vendido com carregador e nem fone de ouvido, que segundo a Apple é para diminuir o impacto ambiental. É, eu não sei nem como eu vou falar isso pra vocês aqui, tá? Mas eu vou falar, então eu só peço pra vocês clicar no like, se inscreverem aqui embaixo, que é muito importante, temos isso aqui no canal todos os dias da semana. Cara, olha só mano, quando a gente acha que não poderia piorar, né, a questão dos iPhones novos, que são exatamente a mesma coisa do ano passado em um design diferente, que também não muda basicamente nada, né, a Apple vem e consegue piorar tudo. Bom, primeiro vou mostrar pra vocês o iPhone 12 que foi anunciado, é este daí que vocês estão vendo na sua tela. É bonitinho, não sei o que, mas é exatamente a mesma coisa que a gente vê desde o iPhone 4, no máximo com uma alteração na parte frontal, né, onde você tem uma tela completa, que isso já tinha desde o 8 e do X. Parabéns, hein Apple, inovaram pra caramba. Só que aqui tá, a gente para e pensa, beleza, a Apple já faz isso há tempo e sempre tem idiota comprando isso no lançamento. Então não sei quem é pior, a Apple fazendo o iPhone exatamente igual todo ano, ou se é a EA fazendo FIFA simplesmente igual todo ano também, que é outra vergonha aí da indústria de games no nosso caso. Mas a parte principal é que ele está sendo lançado por preços acima de 799 dólares, o que é menor do que o iPhone que foi lançado no ano passado, o iPhone 11, porém ele não tem carregador e nem fone de ouvido. Até porque, mano, agora a gente começou a ter DLC de celular, mano. Você vai comprar o seu celular, você vai comprar o celular, e depois você paga uma DLC do fone, uma DLC do carregador, uma DLC da capinha. Na próxima, você vai começar a fazer a pré-venda do aparelho, você não vem o aparelho, vem só o fone e você vai comprando microtransação lá. Meu Deus do céu, olha só o que a Apple diz. A empresa justifica essa mudança declarando que a remoção destes itens ajudará na diminuição do seu impacto ambiental no planeta, reduzindo seus números de fabricação de itens que requerem a mineração de metais raros. Sem os fones e o carregador, as caixas dos novos iPhones serão menores, sendo possível mover mais unidades em menor espaço e diminuindo as emissões de carbono no processo. Na boa, mano. Você que tá olhando pra minha cara de idiota, não você que é idiota, é eu que sou idiota. Você que está olhando pra minha cara, você realmente, sério, fala a verdade aqui pro Silvinho. Você realmente acredita que eles estão fazendo isso pra reduzir a emissão e o impacto ambiental? Tá. Tá bom, é. Beleza. Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. Como é que eu vou carregar meu celular? Ah, vou ter que comprar com vocês, né, ou seja, vou ter que pagar mais ainda, né, supostamente mais ainda pra ter esse aparelho, no caso, o carregador. Tá bom, entendi. Mas se eu comprar com vocês, eu não estou contribuindo e vocês não vão ter que fabricar do mesmo jeito a porra do carregador? O fone de ouvido, sinceramente aqui, ó, tirando o ódio que eu estou sentindo nesse momento, faz sentido. Porque o fone de ouvido, meu pai, por exemplo, não utiliza. Ele tem o iPhone dele, mas ele não utiliza o fone de ouvido. Quem utiliza sou eu, até minha mãe nem utiliza o dela. Você não colocar o fone de ouvido e sim opcionar isso pras pessoas comprarem depois, beleza, porque muita gente que compra iPhone simplesmente não utiliza o fone. Aí sim, você pode incentivar as pessoas a comprarem depois, se elas quisessem. Que por mais que eu ache ridículo, e a gente sabe que isso aumentaria os lucros de vocês de uma forma muito mais expressiva, porque quanto mais itens em um único produto, menor é o preço. Quanto mais itens separados do produto original, mais caro vocês podem vender. Mas aí entra o problema, vocês já estão fabricando o celular. Só que vocês vendendo seu carregador, as pessoas vão ter que comprar a porra do carregador. Vai dar no mesmo. E é exatamente por isso que se você é um imbecil, e acredita nesse tipo de declaração, você é um imbecil. Eu não posso dizer mais nada. Outro detalhe assim que talvez você não tenha pensado. Ô Apple, responde pra mim, mano. Se vocês estão tão preocupados com a emissão de carbono, com produção, demasiada das coisas. Por que que vocês lançam anualmente um aparelho que é exatamente igual ao do ano passado? Por que que vocês lançam? E ainda com preço cheio. Ah, é verdade, puta, desculpa. Eu esqueci que o celular é feito de vento, né? Ele não utiliza material nenhum que a Terra produz, né? É verdade, cara. Eu esqueci esse pequeno detalhe. Como eu sou idiota. Ah, mano, eu não sei o que falar, velho. É tão ridícula essa situação. Só que, sinceramente, me faltam palavras pra descrever a tamanha lamentação que eu estou sentindo nesse momento. Se vocês estão tão preocupados com o impacto ambiental do planeta, então simplesmente reduz a quantidade de iPhones que vocês vão produzir. Ai, não vai dar, cara. Putz, é porque o carinha ali do coisa que me... Entendeu? Ele falou que não dá. Quem compra os seus produtos já está acostumado com as práticas imbecis que vocês têm. Então, até aí, tudo bem, né? Porque se o cara tá fazendo isso, é porque ele foi lá e comprou do mesmo jeito. É responsabilidade dele. Vocês fazem a parada e o problema é deles de quem compra. Só que vocês virem a público dizer esse tipo de coisa, aí já começa a bater na bundinha de vocês. Aí que eu acho, como diria Gilbrother, é muita falcatrua. Mas eu quero saber de vocês aí. O que vocês acharam do iPhone 12? Curtiram? E aí? Você está feliz com a redução de emissão de carbono no espaço sideral da Terra Universal? E, claro, também, né? Provavelmente isso daqui é pra Terra plana, tá? A Terra redondinha, bonitinha, isso aqui não acontece, não. Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Não esquece de clicar no like e se inscrever aqui embaixo, que é muito importante. Temos isso aqui no canal todos os dias da semana com muita informação da Industrial Games e esse tipo de barbaridade que vocês viram hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus e fuiz!